Oi gente, tudo bem? Meu nome é Renata Heitor e esse aqui é o Decoração Design. No vídeo de hoje irei mostrar pra vocês o Galo da Madrugada. Eu espero que vocês gostem do vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal. Oi! Essas aqui são minhas amigas, essa é Dorinha, Ellen e Vânia. A gente veio aqui no Recife Antigo ver como é que tá toda a decoração. O que vocês estão achando? Ah, tá lindo! Perfeito! E aí, Vânia? Perfeito! Agora a gente vai lá no Galo da Madrugada ver como é que tá a estrutura. E quando chegar lá, vou mostrar todinho pra vocês como é que tá. Lá vamos nós! Essa parte aqui é a parte do Recife Antigo, aqui atrás. É onde vai ter hoje a abertura do Carnaval de Recife. Vai ser aqui, ó. Esse aqui é o palco principal. Essa aqui é a minha amiga Ellen. Oi! A gente veio passear pra ver como é que tá aqui o Recife Antigo. É a sua primeira vez também. É, é porque tipo assim, assim de Carnaval eu nunca tinha visto não. A gente agora vai lá no Galo da Madrugada ver como é que tá esse ano. O ano passado... Eu não achei tão bonito não, mas vamos ver esse ano como é que vai ser. Vou mostrar pra vocês como é que tá a decoração. O galinho! O galinho! Esse é o galinho genérico. Vamos ver! Esse aqui é o galinho genérico. Não é o galo verdadeiro ainda, viu? A gente ainda vai lá pra outro galo. Esse aqui é o que tá no Recife Antigo. É, aqui no Recife Antigo tem de tudo, minha gente. Tem fantasia, tem o povo vestido normal. Tem de tudo aqui. A pessoa vem à vontade, não paga nada. É tudo de graça. Verdade. Tudo de graça. Até que enfim, chegamos no Galo da Madrugada, gente. Bora! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Esse ano o Galo também vai homenagear a literatura de Cordel e a xilogravura do Carnaval 2020. Eu confesso a vocês que o Galo esse ano tá muito bonito, muito colorido, muito vibrante, bem alto astral, bem high-tech, cheio de luzes. Imagine ele a noite como deve ficar. Esse pessoal que tá vindo aí agora tá no catamarão. O catamarão vai passar pela ponte agora. Esse catamarão passa aqui pela ponte. Lembrando que o Galo da Madrugada fica em cima da ponte do Arte Coelho, que é a principal ponte de Recife, que dá acesso a quase todos os ônibus. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!